Olha, lazer, muito espaço e uma excelente localização, é fácil falar The Square. Tão simples assim, né Douglas? Simples demais, sucesso, produto muito bem aceito, plantas maravilhosas, apartamentos de 126 metros de área privativa, com 227 de área total, 155 de área privativa, com 263 de área total, todas com duas vagas de garagem, todas as unidades já com duas vagas de garagem. Uma varanda incrível. Varanda incrível, com acesso para a cozinha, varanda com churrasqueira a carvão, piso aquecido nos banheiros das suítes, fechadura biométrica, apartamento todo preparado para receber automação de ar-condicionado, iluminação, persianas, lazer exclusivíssimo. E fica falando em lazer para a família toda, porque quem compra um empreendimento como este, pensa com certeza na família. Sem dúvida, a gente tem que oferecer para a nossa família, para quem a gente quer bem, o que tem de melhor. E aqui no The Square, piscina com raia de 25 climatizada, cinema, academia completa, tudo pronto por uso, sem custo adicional. E ainda existe sim a oportunidade para você negociar, digamos, uma condição realmente, posso falar, especialíssima ainda neste mês. Então, poucas unidades para essa promoção. Poucas unidades, fechamento de trimestre na empresa, venha, traga a sua família, conheça os decorados que estão lindos. Eu vou garantir a melhor proposta do mercado de Curitiba. Esse é o Douglas, o telefone está aqui embaixo na telinha, não deixa para depois, não liga, tira informações. O endereço é muito fácil para você conhecer os decorados, então. É Rápido do Portão aqui, sentido do bairro, que é a continuação, então. Continuação da Visconde Guarapuava, sentido do portão, em frente ao McDonald's. Isso é Deus Quarto te esperando, é um sucesso em vendas da PDG. Visconde Guarapuava. E aí E aí